No Carnaval da Bahia a galera dizer Não me pegue não, não, não Me deixe à vontade Não me pegue não, não, não Me deixe à vontade Deixe eu curtir o leite da liberdade Deixe eu curtir o leite da liberdade É tão indigantizante, negão O swing dessa banda A tua beleza vem aqui A que você é quem manda Vai falar seu charme, vai Para o mundo ver Vem mostrar que você Adeus alegre a viver Não me pegue não, não, não Me deixe à vontade Não me pegue não, não, não Me deixe à vontade Deixe eu curtir o leite da liberdade Deixe eu curtir o leite da liberdade É sabato de carnaval o seu dedão E tremendo, zum, zum Ele está se preparando Pra subir a ladeira No curso Quem não aguenta chora, não De tanta emoção Eu sempre peço o prazer De que essa perfeição